Então, uma vez perguntaram para Musashi, o que é espírito de pedra? Então, o Musashi chamou um dos seus discípulos e quando esse discípulo chegou, ele olhou para o discípulo e falou, se mata. O discípulo pegou, como se preparou, pegou a espada e quando ele foi se matar, Musashi falou, para! E o discípulo parou. Embanhou a espada, se levantou e foi embora. Espírito de pedra. Nathalie. Nathalie. Tchau.